O evento extremamente importante, no ano passado nós já tivemos o primeiro contato com o evento, nesse ano o foco na aprendizagem ele vem a contribuir bastante para nós, apesar dos grandes desafios enquanto rede nós temos, esse curso que nós estamos tendo hoje, essa formação, ela vai contribuir muitíssimo para o bom andamento das nossas unidades escolares. E planejar e se organizar é o foco do nosso trabalho, então esse trabalho ele vem realmente em conta das nossas necessidades na escola.